Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Neste vídeo pretendo determinar a soma destas duas séries de números reais. A primeira, temos aqui um somatório com n desde 2 a mais infinito, de 3 elevado a n mais 1, sobre 2 elevado a 2n menos 1. Nesta aqui, o n começa em 0, e o termo geral é n mais 1, que multiplica por 2 elevado a 1 menos n. Bom, então, começamos por esta aqui. Existe uma fórmula, que é bastante útil e muito nossa amiga, que nos serve para calcular a soma de uma série geométrica. Estou a falar aqui desta igualdade. 1 mais x, mais x², mais x³. Bom, e assim por diante, é igual a 1 sobre 1 menos x. Isto desde que x seja maior do que menos 1 e menor do que 1. A soma de todos os termos de uma progressão geométrica de razão x e a começar em 1 é igual a 1 sobre 1 menos x. Podes ver uma demonstração desta igualdade no vídeo imediatamente anterior a este, dentro da mesma playlist. Bom, claro que podemos escrever esta soma infinita usando o símbolo de somatório. Temos aqui a soma das potências de x, x elevado a n. Claro que o n começa em 0 e vai até mais infinito. Bom, vamos lá então determinar a soma desta série. Igual a somatório com n a começar em 2, ok? Até mais infinito. Temos aqui 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1 sobre 2 elevado a 2n vezes 2 elevado a menos 1. Igual a esta constante multiplicativa que temos aqui, podemos colocá-la em evidência, isto é, puxá-la para aqui, para fora do somatório. Temos assim 3 sobre 2 elevado a menos 1 e agora multiplica pela soma com n desde 2 até mais infinito. No numerador ficamos com 3 elevado a n e no denominador temos 2 elevado a 2n, que eu mesmo que ter 2 elevado a 2 e agora isto elevado a n. Está bom? Igual, vou continuar aqui embaixo, aqui, igual. Bom, 3 a dividir por 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 3 vezes 2, 6 vezes a soma com n desde 2 até mais infinito. E agora o que nós temos aqui é 3 quartos elevado a n. Temos aqui, então, uma série geométrica de razão 3 quartos a começar em 3 quartos ao quadrado. Aqui o n começa em 2. Vamos colocar o n a começar em 0. Fica, então, 6 soma com n desde 0 até mais infinito. E agora vai ficar aqui 3 quartos elevado a quanto? Bom, se eu aqui retiro 2, aqui vou ter que somar 2, n mais 2. Repara que quando o n é 0, aqui temos um 2, tal como aqui. Está bom? Bom, igual a 6 vezes a série com n maior ou igual do que 0. E agora basta-me escrever 3 quartos elevado a n vezes 3 quartos ao quadrado. igual, aqui igual, aqui igual. Bom, mais uma vez, puxamos esta constante para antes do somatório. 6 vezes 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Ok? E agora a série de termos geral 3 quartos elevado a n. Com n desde 0 até mais infinito. Esta série geométrica que está aqui começa em 1 e a razão é 3 quartos, que é menor do que 1. Está entre menos 1 e 1. Portanto, a sua soma vai ser... Bem, primeiro temos aqui esta constante. 3, ou melhor, 6, vezes 9. Sobre 4 ao quadrado é 16, mas deixa ficar 4 ao quadrado. Então, pomos aqui, 1 sobre 1 menos 3 quartos. Assim. Igual, 6 vezes 9, 54. Sobre 4 ao quadrado. 1 vezes 1 sobre 1 menos 3 quartos é 1 quarto. Bom, nós podemos aqui cancelar este 4 aqui com este quadrado. E obtemos 54 sobre 4. Ou seja, 27 meios. Portanto, 27 meios é a soma desta nossa primeira série. Vamos agora passar à seguinte. Tenho aqui, novamente, a igualdade anterior. Existe um resultado que nos permite derivar termo a termo uma série de potências, desde que estejamos no intervalo de convergência. A derivada aqui desta soma infinita vai ser... A derivada de 1 é 0. Portanto, a derivada de x é 1. Portanto, temos aqui 1. mais 2x, mais 3x ao quadrado. Bom, o próximo é 4x ao cubo. Bom, e assim por diante. Igual à derivada de 1 sobre 1 menos x. Bom, não é difícil derivar aqui este quociente. E o resultado é precisamente 1 sobre o quadrado de 1 menos x. Assim. Bem, claro que podemos escrever também aqui esta soma infinita Utilizando o símbolo de somatório Temos aqui a soma de n vezes x elevado a n menos 1. n vezes x elevado a n menos 1. Que é a derivada de x elevado a n. Mas atenção. Agora o n começa por ser 1. E não 0. n desde 1 até mais infinito. Bom, com base aqui nesta igualdade Vamos conseguir calcular a soma desta série. Vamos pegar aqui nesta cor. Então temos aqui igual à soma com n a começar em 0 não temos 1, não faz mal até mais infinito de n mais 1 multiplica por temos aqui 2 elevado a 1 menos n é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a menos 1 mais n ou seja, n menos 1 ou ainda soma com n maior ou igual do que 0 n mais 1 fez 1 meio elevado a n menos 1 já está um pouco mais com este aspecto que temos aqui bem, igual vou continuar aqui embaixo bom, vamos colocar o n a começar em 1 ok? Então fica soma n igual a 1 até mais infinito bom, aqui sumei 1 aqui tenho que retirar 1 fica então n vezes o meio bom, aqui também retiro 1 fica n menos 1 menos 1 ou seja, n menos 2 repara que para n igual a 0 aqui temos 1 e aqui menos 1 para n igual a 1 aqui temos 1 e aqui também temos menos 1 está certo? bem, igual à soma com n desde 1 até mais infinito n quer o n vezes x elevado a n menos 1 então pomos n vezes 1 meio elevado a n menos 1 e agora vezes o meio elevado a menos 1 n menos 1 menos 1 dá n menos 2 igual bom, esta constante vamos puxá-la aqui para trás nota que isto aqui é igual a 2 portanto fica 2 vezes a soma com n desde 1 até mais infinito de n vezes o meio elevado a n menos 1 e agora sim esta soma é igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado e o x é o meio que está entre menos 1 e 1 ficamos então com 2 vezes 1 sobre 1 menos o meio ao quadrado ao quadrado igual a 2 vezes 1 1 menos o meio temos aqui o meio ao quadrado igual a 2 vezes 1 sobre 1 quarto ou seja 2 vezes 4 que dá 8 8 é então a soma desta série de números reais bom resta-me então de despedir fica bem e até um próximo vídeo tchau tchau